É um outro ponto que eu queria te perguntar e que eu fiquei sabendo esses dias. O mexicano, amigo seu, gosto muito do mexicano também, o mexicano esteve com a gente em boa parte da trajetória do Christian na Indy, e eu conversando com ele, conversando mesmo, ele me disse que o Paul Newman, o Paul Newman era um dos donos de uma equipe que o Christian correu, a Newman Haas, o Paul Newman queria que você fosse ator. Que história é essa? Mandou script para casa, inclusive. Que história é essa? Ah, Théo, eu ia ter que parar de correr durante no mínimo um ano. Era algo que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu poderia ter dado certíssimo e poderia ter dado completamente errado. A minha vontade de continuar correndo, vou ser sincero, na época era 10 vezes maior do que tentar uma carreira completamente diferente. agradeço, agradeço tudo que o Paul tentou fazer por mim, inclusive agradeço pelo convite e tudo, só que eu estava entrando numa situação que eu nunca tinha visto, eu não tinha nenhum contato, eu nem sabia como é que era, eu não sabia se eu ia gostar, se eu não ia gostar. Então, o que você faz? Você simplesmente para com a sua carreira e daí você fala, ó, vou tentar um negócio, mas se não der certo eu volto a correr de Indy. Não é bem assim, porque às vezes você perde o timing das coisas e você muito bem sabe disso. Um exemplo muito bom e que inclusive você tinha comentado lá do Greg Moore, a corrida de Fontana, o Elinho estava chutando lata, lá na corrida de Fontana. Ele, por causa do falecimento do Carl Hogan e ele corria pela Hogan, ele não tinha absolutamente nada para o ano seguinte. O Greg faleceu, é óbvio que foi, quem que a gente vai colocar no carro? A Penske precisa continuar correndo, estava todo mundo muito sentido, porque o Greg tinha contrato assinado com a Penske para a temporada seguinte. Daí a primeira pessoa que passou pela cabeça, que já tinha experiência, já tinha andado muito bem de Indy, fez a escadinha toda, era o Elinho. Mas se não tivesse acontecido nada com o Greg, não sei, de repente o Elinho não teria tido a chance dele lá na Penske. Daí ele não tendo a chance dele lá na Penske, quantas Indianápolis ele teria vencido. Então, são coisas de estar no lugar certo, na hora certa, para tudo na vida. Você precisa ter um pouquinho de sorte. Eu imagino que na sua carreira também deve ter acontecido isso. Não tem a menor dúvida. Positivamente e negativamente. Não tem a menor dúvida. Então, é isso. Voltando ao Paul Newman, o que eu faço? Eu arrisco, não arrisco e alguma coisa dentro de mim falou, acho que não está no momento de você arriscar. De repente, o timing foi errado. De repente, se o Paul tivesse feito o mesmo convite alguns anos depois, exatamente na sequência, daí eu talvez estaria aqui conversando com vocês como ex-ator, né? Ou ator ainda, né? Ele está perguntando sobre a Demi Moore, ele está perguntando sobre um monte de gente. Mas ele me levou para uma gravação dele. Mas o que ele viu em você assim que ele pensou, nossa, vou chamar o Christian? Acho que era bonitinho. Isso daí é o seu pai tirando sarro de mim. Você pode ter certeza que bonitinho no mundo de Hollywood tem bastante. É, mas era o Christian sempre... Não, eu acho que a gente sempre teve uma... Apesar dele ser meu chefe, a gente sempre se deu extremamente bem. E, inclusive, tem até uma história engraçada, né? Quando eu quebrei minha perna lá na Austrália, a perna e o pé, ele, na terça-feira, no primeiro dia eu estava meio apagadão, tinha acabado de ser operado, tudo. Então, eu nem sabia o que estava acontecendo direito. Mas no segundo dia, lá na terça-feira, ele liga às três horas da manhã para o hospital para poder falar comigo. Só que na hora de fazer o cálculo de fuso, tudo, ele ficou meio confuso. Daí, o layout do andar que eu estava era uma ilha no meio, as enfermeiras ficavam nessa ilha e uma série de quartos em volta dessa ilha. E o telefone principal, na época, hoje em dia, se você já liga direto no quarto, tocava nessa ilha e eles transfiliam a ligação para o seu quarto. Daí, tocou o telefone, três horas da manhã, a mulher atendeu, ela falou, ah, hello, hello, não sei o quê. Yeah, may I speak to a patient, a Christian, Filippaldi, não sei o quê. Daí, a mulher perguntou, who is it? Ele virou e falou assim, não, it's Paul Newman. É óbvio que eu fiquei sabendo da história depois. Ela colocou a mão no telefone e falou para a outra enfermeira do lado dela, falou, imagina, tem um cara querendo falar com o Christian dizendo que é o Paul Newman que está ligando para ele. Daí, passaram a ligação para mim e tudo. Eu falei com o Paul e, bom, no dia seguinte, por que eu fiquei sabendo da história? Porque, daí eu falei com o Paul, tudo, fui dormir o resto da noite, no dia seguinte, a enfermeira entrou, aquelas coisas de hospital às seis horas da manhã, para perguntar se você deseja alguma coisa, comida, sei lá. Ela olhou assim para mim, ela falou, você viu que loucura, né? Ligou um cara para você às três horas da manhã dizendo que era o Paul Newman. Você falou era. Eu não sei até que ponto ela acreditou ou ela achou que eu ainda estava doido da batida. Sim, é verdade.